Sérgio, eu queria te perguntar sobre o livro do Pedro Américo, o quadro do Pedro Américo, que você trata bastante no seu livro. Esse quadro que cria essa imagem do Dom Pedro, o herói da independência. Eu estava lendo, e uma coisa muito interessante é que o quadro fica pronto em 1888, um ano antes do fim do Império e do começo da República. E ele é apresentado em Florença, na Itália. E as primeiras imagens desse quadro que chega ao Brasil são imagens em preto e branco. Não é um quadro que é visto no Brasil. Eu queria que você contasse um pouquinho da história desse quadro e como é que depois ele ficou tão famoso. Então, é muito interessante, é um pouco o partido que Carlos, Lúcia e eu tomamos nesse livro. Essa ideia de que muitas nações se imaginam a partir de uma tela, tela essa que, por sua vez, é imaginada pelo artista. Então, a história dessa tela, eu acho, penso que tem um grande interesse, é quase aventurosa. Por quê? Quando começam com mais afim com os trabalhos do Museu Paulista, que era chamado Museu de Bessi, por causa do seu arquiteto italiano, estamos falando aqui em 1885, Pedro Américo, que era muito esperto, que vivia do bolsinho do imperador, se candidata para fazer uma tela sobre a independência, justamente a independência que havia ocorrido em São Paulo. Tanto que ele tem que explicar isso. Olha, eu estou me referindo àquele episódio do Ipiranga, porque não era evidente. Como o D. Pedro II, que estava pagando, financiando a tela, ele resolve fazer da tela uma homenagem ao seu pai. Ele, justamente, queria restituir a imagem do pai que saiu do Brasil com a popularidade em baixa. Bom, ele ganha e vai para Florença. De 1885 a 1888, ele vai produzindo esse quadro e vem várias vezes ao Brasil. Estuda a raça dos cavalos, estuda os uniformes e não vai fazer nada disso. Porque ele escreve um livro sobre essa tela em que ele diz a realidade inspira, mas não escraviza. Então, o que faz Pedro Américo? Ele se inspira numa tela francesa do Messonnier, que era um pintor do Napoleão. Aliás, olhando as duas telas, parece uma cópia. É uma citação. Mas é uma citação que era usual na época. É, Pedro Américo escreve um livro em que ele fala da tela do Messonnier. Por que era uma citação? Porque você usar uma outra tela era uma forma de inspiração. Pois bem, ele faz isso. Ele eleva o terreno do Ipiranga. Ele sabia que o terreno era plano, mas ele diz, eu não posso colocar o principal símbolo da nação num terreno baixo. Ele também junta o riacho do Ipiranga. Ele deixa bem claro, ele fala, em nome da nação, eu sacrifico a geografia. E ele também sabia que não se faziam viagens como essas a cavalo. Se faziam num cumbu. Mas ele resolve colocar a cavalo porque ele diz isso. Não fica bem a um regente aparecer num cavalo. E aí, quando fica pronta a tela? Fica pronta em 1888. O que faz Pedro Américo? Faz uma reunião em Florença. Chama as realezas locais. Parece que foi muito... Inclusive, D. Pedro e a família vão. Porém, como ele era esperto, ele fotografa a tela em preto e branco. A tela chega no Brasil em julho e agosto de 1888. O Museu do Ipiranga não estava pronto. O que acontece? A tela vai enrolada e fica no porão da Faculdade de Direito de São Francisco. Pedro Américo até pede. Não, deixa eu expor no Rio. Não deixam. Então, a tela circula em branco e preto durante muito tempo. Nos jornais, inclusive. O Jornal de Águia começa. Mas a República atrapalhou muito. A República atrapalhou muito esse plano todo. É isso que acontece. Ela chegou um ano depois. Como é que ia se abrir um museu dedicado à monarquia, às margens do Ipiranga, em plena República? Em plena República. O museu só é aberto em 1895, a tela só é vista em 1895 e vai ser, de fato, inaugurada em 1922. Mas ganhou a imaginação dos brasileiros, não é certo? É verdade. Funciona e muito bem vai continuar funcionando. Ela foi uma palavra aqui.